Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Roots, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu também poderia estar falando do idiota que quebrou a plaquinha de 100 mil inscritos dele no YouTube, mas eu prefiro falar sobre jogos. Eu sinceramente, como me pediram pra eu falar sobre isso num papo sério, mas eu acho que eu não vou falar sobre isso e o papo sério não é hoje, então hoje nós vamos falar sobre os melhores jogos indie do ano. Afinal de contas, jogos indie são muito melhores do que idiotas quebrando plaquinhas do YouTube. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você curtir este vídeo, compartilhar com os amigos, porque eu prometo que eu não vou quebrar a plaquinha de 100 mil inscritos quando eu chegar a 100 mil inscritos. Tá legal, gente? Vamos lá então! Fai! Nosso primeiro jogo de hoje é Downwell. Em Downwell você tem que descer um poço e atirar em tudo que você encontrar pela frente. O conceito do jogo é basicamente esse e as partidas são bem curtas, mas ele é realmente divertido e viciante pra caramba. E o melhor de tudo é que ele não custa nem 10 reais, tanto na versão de PC, quanto na versão de celular. Se você está procurando um jogo muito barato para se divertir por muito tempo, Downwell é uma grande pedida. Se ela não é nenhuma, ele tá custando 4 reais no Steam agora. Nosso próximo jogo de hoje é Hotline Miami 2. Hotline Miami 2 tem uma história mais confusa do que a do primeiro jogo e não é nem um pouco recomendado para quem não terminou o primeiro game. Mas quem jogou e se apaixonou pela fórmula vai encontrar ainda mais do que procura aqui em Hotline Miami 2. Ok, às vezes parece que o jogo não tem a mesma magia do primeiro, mas ele continua sendo muito divertido, além de ter várias melhorias que faltavam em seu predecessor. Além de tudo, ele tem um editor de fases que torna a diversão praticamente limitada. Próximo jogo de hoje é Axion Verde. Você é fã de Metroid? Se você for, Axion Verde é para você então. O jogo de Thomas Hap pega tudo o que Super Metroid tinha de genial em 1994 e traz para os dias de hoje com alguns truquinhos novos. Mas preservando toda a genialidade que encontramos no jogo da Nintendo. Seja nos visuais do jogo, seja nos segredos escondidos, seja na ação. Axion Verde é exatamente o que a Nintendo não nos entrega há uns 10 ou 12 anos. Penúltimo jogo de hoje é Titan Souls. Dark Souls combinado com Shadow of the Colossus em duas dimensões seria uma ótima descrição para Titan Souls. Então eu basicamente vou com isso para tentar te convencer a jogar este jogo. O jogo é uma reconstrução 2D dos principais pontos dos dois jogos. E cara, prepare-se para morrer, pois o jogo vai fazer você ralar bastante em algumas das batalhas contra chefes mais memoráveis da história do videogame. Se você gosta de desafios, esse é o seu jogo. Fechando a nossa lista de hoje, nós obviamente temos Rocket League. Eu já tenho 100 horas de jogo em Rocket League e esse foi o jogo que eu mais joguei em 2015 por um simples motivo. Ele é muito divertido, muito divertido mesmo, seja sozinho, seja com os amigos. Então se você tem uns 30 reais sobrando, compre Rocket League porque, olha, é o jogo que você mais vai jogar daqui para frente. Com certeza, disparado, sem sombra de dúvidas. Game of... Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem-se nos comentários. Lembrando que eu não joguei todos os jogos indies lançados nesse ano. Então essa foi a lista de jogos que eu joguei. Abraço, gente. Tchau. Oi caras, tudo bom com vocês? Eu quero só ver o que o Eric vai fazer quando chegar a Páscoa para me arranjar orelhas de coelho.